Bora hoje aprender minha caponata de berinjela? Vem aqui comigo! Vamos começar embebedando as pastas com vinho tinto. Enquanto ela embebeda, eu vou mostrar esse truque pra descascar o alho. Coloca água quente nele um pouquinho e deixa. Enquanto ele tá soltando a casca, corta a berinjela em cubos médios. Cortou a berinjela tudo, vamos salpicar sal nela, misturar esse sal muito bem. É bastante sal mesmo pra tirar aquele amargo da berinjela. E aí você vai colocar ou numa peneira ou num escorredor e deixar nisso por 20 minutos. Cronômetro os 20 minutos. Enquanto isso, corta o restante das coisas. Corta o alho bem pequenininho, a cebola bem pequenininha, o pimentão em cubos pequenos. Dê os 20 minutos, enxágua essa berinjela em água corrente, enxáguar muito bem, tirar todo o excesso de sal dela. Deixa ela escorrendo. Enquanto a berinjela tá escorrendo, vamos refogar o alho e a cebola no azeite. É muito azeite mesmo, porque a berinjela vai absorver depois boa parte desse azeite. Refogou a cebola e o alho por 3 minutos, entra com a berinjela e com o açúcar. Mistura isso muito bem no fogo baixo. Deixa refogar por 5 minutos cronometrado. Acrescenta os pimentões e vai refogar por mais 10 minutos cronometradinho. Desliga o fogo, acrescenta as passas bêbadas já sem o vinho, as azeitonas, mistura isso muito bem. Coloca a pimenta do reino, mistura mais um pouco. Agora prova pra poder ajustar o sal se for necessário, mas pegue um item de cada. Porque como a azeitona fica na salmoura, ela é mais salgadinha. Então se você provar sem ela, você vai achar que tá sem sal. Na hora que você comer com ela, você vai achar que o negócio tá salgado. Coloca isso num recipiente, leva pra geladeira pra esfriar. Depois que já estiver esfriado, acrescenta a salsinha, mistura muito bem e é só servir com o pão de sua preferência. Essa entradinha é maravilhosa pra servir nas festas de fim de ano.